Olá, estamos aqui no stand da Flora apresentando os lançamentos da empresa. É uma empresa que tem diversas marcas super conhecidas do público, como Ox, Lina, Neutrox. E o grande lançamento hoje é de Karina. A gente trouxe uma linha profissional, focada para o salão, profissional cabeleireiro, que é Karina Stylist. É uma linha enriquecida com Kera Complex, que trata e repara os fios enquanto fixa, com uma performance de fixação super profissional e com uma volumetria que garante rendimento para o salão. Além disso, a gente está trazendo toda a reformulação da linha que nós já tínhamos, com melhor performance de fixação, uma nova variante, que é uma força intermediária forte, e o Crystal Complex, que é um ativo que ajuda a dar 100% mais brilho nos fios depois de aplicado. Então, temos novidades tanto para o profissional quanto para o consumidor. Aproveitem, conheçam e aprovem.